oi gente eu sou a Maria e eu sou a Jair e no vídeo de hoje vamos testar receitas do TicToc e a primeira receita é essa um pãozinho com morango se vocês gostam de morango sim sim já comentem emoji de morango e se você gosta de outra fruta comenta emoji de outra fruta pra gente saber qual fruta que você gosta eu amo morango viu é só que eu gosto mais do morango acho que em doces assim sabe sim quando você faz receitas com morango né é aquele moraninho assim é porque a colher é um pouco rasego né como também então o primeiro passo gente e o legal que essa receita era japonesa né sim coloca 20 gramas de manteiga uma colher de sopa de açúcar você quer brincar na bebê e duas colheres de sopa de farinha de trinco você pode me abrir e a porta abrir eu quero só te ver mas eu não sou amigas mas eu não sou amigas de coração mas isso acabou também ai gente desculpa que eu não sou amigas de coração que eu não sou amigas de coração que eu não sou amigas de coração e agora só vai ser que eu não sou amigas de coração a gente ficou muito bem né só que não então aqui vamos voltar a ser youtubers e não cantoras acho que a gente está mais pra esse talento né é verdade cantoras o que vocês acham gente youtubers ou cantoras comenta ai então agora vamos mexer bem isso aqui mexe e mexe até virar uma pastinha nossa parece que o nosso está faltando manteiga para virar uma pastinha ai meu deus vamos mexer eu estou aqui mexendo faz tempo mas não fica na textura igual do moço do vídeo gente já sei os ingredientes do japonês são diferentes porque você não está ficando igual ele ficou tipo uma pastinha mais liquidinha olha olha eu lembro que quando a gente morava lá eu achava o açúcar diferente daqui o açúcar de lá era uma coisa fofa que se você apertasse parece que ela ficava compacta o daqui eu acho que o açúcar é bem assim uma farinha que você aperta mas ela se solta sabe você não achava isso sabia que eu nunca reparei na textura de açúcar quando a gente enchia o pote de açúcar eu lembro que você enchia não cabia o pacote mas você ia apertar e apertava e cabia o pacote inteiro e aqui isso não acontece você tem que voltar para o Japão para ver isso quem fala no Japão comenta aí se você também acha que o açúcar é diferente daqui então vamos continuar colocando ingredientes então agora vamos colocar duas colheres pequenas de geleia de morango porque agora vai dar uma molhadinha que quem sabe melhora a textura e o morango picado a receita é bem pouquinho porque é porção individual isso olha só que diferente do vídeo o pão que ele estava usando era bem grande e o nosso também pequenininho agora está ficando uma pastinha vai dar certo vai dar certo olha aí Gero ficou assim a nossa pastinha de morango ficou lindo ficou lindo o gozinho do vídeo então agora vou tentar mais ou menos aqui dividir em dois porque são dois pães vamos ver é né porque acho que pelo tamanhozinho do nosso pão eu vou fazer dois aqui vou fazer então aqui vou passar essa aqui ai nossa que pasta bonita vocês não acharam que ficou uma pasta bonita gente não deve estar gostoso comer puro porque tem farinha né é verdade né é mas está parecendo sei lá um doce de morango parece tipo um ganache de chocolate branco de morango um brigadeiro nós estamos imaginando um monte de coisa aqui agora passei agora o Mauro vai fazer a risquinha é que ele fez o risquinho assim sabe no Japão tem um pão famoso que se chama meron pan que ele tem um risquinho então parece que foi meio para imitar não parecia ai nossa não está ficando um risquinho bonito será que é porque eu tinha que ter alisado primeiro bonitinho será? não fica lisinho eu acho que ia ficar gostoso isso aqui viu não fica roxão porque eu estou na expectativa eu também estou na expectativa desse pãozinho está bonito Gero? não está bonito né está bonito tá olha por que por que não está bonito igual no moço? está bonito não sentiu mais mas ele está bonito olha o que sobrou na faca a gente passa aqui dos ladinhos não está bonito não dizem que a prática leva a perfeição faz o segundo vai ficar mais bonito o segundo vai ficar bom ai olha ficou mais bonito gente o segundo ai gente o importante é a gente tentar né para ver assim é melhor ficou bom né ficou bom agora a gente tem que assar ele de 5 a 7 minutos isso só que daí o moço do vídeo ele usou tipo um forninho sabe um forninho pequenininho não sei qual que é o nome de esse forninho é tipo um mini forninho é só que a gente não tem esse mini forninho então a gente vai tentar fazer no fornão aqui no nosso fornão isso só que daí a gente pensa assim então que tal esquentar ele por uns tempinhos depois a gente coloca no grill para dar aquela tostadinha em cima sabe vamos tentar assim então de 5 a 7 minutos até logo pauzinho acho que está pronto gente agora ficou assim nossa parece que eu estou mostrando mais bonito eu achei que ia ficar duro já sei será que não tem que para esfriar não será vamos aguardar um pouquinho então expectativa versus realidade ai gente olhando agora assim eu não estou achando bonitinho também ficou muito bonito mas vai que está gostoso Gero não é vai que não mas a segunda vez a gente acerte mais bonitinho olhando a aparência a textura está diferente o que do nosso com dentro é como você sabe porque a texturinha olha bem aqui a texturinha da massinha parece que a massinha dele tem uns furinhos nossa não tem será que ficou diferente olha gente já deu um pouquinho uma esfriadinha vamos ver como ficou vamos segurar então vamos ver humm não está gostando humm ai Gero ele pode ter ficado feio mas ficou bom a gelainha tipo aqui no meio gente olha como fica humm parece que ele ficou tipo um pãozinho recheado humm e tipo assim humm não sei ao mesmo tempo que ele parece que eu estou comendo uma torrada parece que eu estou comendo sei lá um bolinho assim um pão recheado nossa gente tá com bom gente é diferente de qualquer coisa que eu já comi não tem nada parecido que eu posso falar para vocês ah parece que eu estou comendo isso sabe olhando parece que é mais cocôsida ou meio sei lá parece meio crua mas eu acho que é a geléia sabe então ficou igualzinho tipo um pãozinho recheado nossa gente ai ficou bom gente ai gostei só daqui ó gente presta atenção vocês precisam testar a rita na casa de vocês é muito gostoso gente ficou muito gostoso mesmo e é muito fácil gente testa a casa de vocês testa porque é muito bom e eu ficando triste porque tinha a casa diferente ali do vídeo mas não ficou bom carata se vocês testarem uuuh aqui que mora que você gorde um morango olha bem molhadinho aprovado se vocês testarem postem lá no instagram e marca ali que a gente quer ver a gente quer ver sim nossa delícia delícia mas então agora vamos para a segunda receita vamos fazer o milk shake sem sorvete e parece que ficou bom né não é então no lugar de sorvete a gente vai fazer aqui o congelo de leite que a gente já deixou congelado então deixa aqui pegar ele então o leite tem que congelar e você viu que engraçado que depois congelou o leite fica amarelo né não sei se você não reparou olha como tá amarelo né engraçado ah tá saindo tá saindo tá saindo agora pensando bem na primeira receita né olha quem gosta de doces mais doces acresceta uma colher mais de açúcar porque assim o pãozinho ficou bem suave é isso é uma observação então é que o pãozinho a gente gostou bastante mas ele é bem suave não açúcar né tipo eu não achei ruim mas acho que só fizer não acho que eu vou comer um pouco mais de açúcar eu também a gente tava aqui falando eu acho que na próxima vamos colocar mais açúcar vamos ai desculpa olha no vídeo anterior do tiktok ela quase queimou meu dedo agora ela preçou com um congelo de leite ai meu deus olha já colocamos aqui então leite congelado e que era depois é leite em pó ah é leite em pó ai a quantidade é mais ou menos o que é ó olha assim é daí parece que no vídeo foi colocado mais ou menos duas colherzinhas nossa só isso que colher rasta parece que a nossa colher tá grande ah banho mais uma aí mais um você gosta de bastante ai eu adoro leite em mim mas essa aí é tudo a gosto então vamos lá agora o chocolate é a moça falou assim chocolate então acho que assim quem não quer com açúcar coloca o cacau em pó né mas não gosta da gente que é docinho então a gente vai de nescau ai gente eu sou da tipo de pessoa que gosta de doce que é doce sabe por que antes que eu faço diários isso é quantas colheres mais uma ai umas três assim umas três assim é 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 e um pouquinho de leite né isso pra bater é pra conseguir bater porque senão ela fica muito durinha ui será que tá bom vou bater vamos bater parece que só bate o líquido e o gelo fica e olha vai ser um pouco difícil de bater aqui hein nós que o homem que o homem eu vou passando no céu aqui então vamos colocar aí o que precisa pra essa receita um liquidificador potente é é que isso aqui não é difícil não vai derreter o gelo vai virar suco mas não vai virar mil cheio 5 mil anos depois olha depois de mil anos bateu vamos ver como ficou ó uuuu parece sorvete né nossa parece sorvete mil que delícia olha que delícia olha que delícia olha que delícia você tá atacando arrepando ai ai olha que delícia olha que delícia sujou tudo ai 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 eu não sei o que tá acontecendo hoje que hoje eu tinha na Gera hoje ela fez vários né Gera fiz mas tá ótimo tá ótimo vai Gera vai dar uma tacinha certinha né acho que vai ai gente olha como ficou bem chocolate tudo ai que delícia hum nossa se colocar também acho que café congelado aqui junto pra bater nossa acho que vai ficar bom e ai vamos decorar né com a ai sujeito do pano pô mas é pode colocar acho que o que que tem tipo o chantilly também pode ah chantilly acho que é super comida pode colocar acho que o que vocês mais gostam em cima é que a gente vai fazer igualzinho porque nesses vídeos de testão e de tiktok a gente vai fazer o mais parecido possível né ai ai fica bom que lindo agora vamos colocar aqui o cabelo do mundo olha que delícia como ele é transparente e dá pra ver entrando olha ai ai que legal um pra você ou um pra mim ai gente mas isso aqui é bonito nossa deu uma nota de 0 a 10 para o nosso milkshake de chocolate nota 10 nota 10 então vamos provar hum é pior que parece mesmo tipo sorvete assim né não sei sabe como você vai tomar sorveteria porque você comprou um milkshake de chocolate tá com gosto disso geralmente aqui dos ladinhos eu peguei as montelinhas aqui assim ó nossa gente isso aqui do verão super refrescante nossa então se você não tiver sabedoria da sua casa gente é se vocês congelarem leite humm humm eu amo mais tipo nescau só pôndo no leite eu acho eu sempre vou querer assim congelar o leite e depois eu vou colocar o nescau gente até que foi uma das melhores receitas que ela já testou Gero nota 10 humm nossa a gente vai tomar tudo humm 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 vamos precisar de 50 gramas de açúcar e 12 gramas de água e os morangos isso gente ó é isso e não repara no pano gente que eu sujei com a receita anterior tá tudo certo é uma pequena de horas isso né e o que a gente achou legal dessa receita é que a gente vai fazer usando microondas não vai ser na panela sim não vai ser na panela então a gente achou muito prático né Gero deixa eu pegar uma colherzinha tá que eu vou fazer a misturinha ali ó eu já vou espetando aqui o palito de dente gente no morango ó ó que bonitinho tá aqui ó vamos colocar aqui a água no açúcar vou mexer ó gente essa sou eu e essa é a Amy ó que bonitinho agora deixa eu pegar a Gero cadê o bomba? vamos ver a família toda vamos ver essa aqui é o bombinha porque tá grande a Gero é um pouco maior que eu tem que ser maior que essa daqui deixa eu ver ah essa aqui é a Gero ela tá maior que eu ela é mais alta olha gente eu misturei aqui ó tudo daí essa daqui agora vai no microondas a 600 watts por 3 minutos e meio gente acho que deu ruim começou a sair um monte de fumaça e queimou nosso caramelo e assim ficou nosso caramelo não vou passar no moranguinho aí não gente eu mudei a potência mas alguma coisa ali tá errada então não sei se eu sei lá se eu não sei mexer ali então vamos fazer assim vou colocar a mesma potência que eu coloquei esse mas vou diminuir o tempo pra 1 minuto e 45 pra ver como fica ó já fiz aqui a misturinha e vamos tentar de novo gente na hora que deu 1 minuto e 45 eu olhei o microondas e ainda tava bem transparente ó e o vídeo do moço assim ó tá mais amarelinho então eu coloquei mais 30 segundos abriu e ainda tava transparente aí a gente colocou mais 30 segundos e ficou ok só que olha aqui a gente botou ele aqui na mesa e ele tá continuando assim torrando mais o caramelo tá ficando preto já era não ai gente e agora então eu acho que assim você tem que tirar ele transparente porque ele ainda continua cozinhando depois né é porque ele não para de borbulhar tá escurecendo não mas é assim 1 em 45 mais 30 porque ainda tava transparente só que eu acho que depois de eu tirar ele vai continuar olha gente agora deixei 2 minutos e assim em seguida vamos ver tá transparente hein e tá borbulhando ainda ali porque ele continua cozinhando aí e gente agora olhando aqui não chegou a derreter nessa parte colocar mais ou não colocar de novo mais um pouquinho mais um pouquinho olha gente ficou assim aqui em volta não dissolveu mesmo daí agora vou colocar em outro potinho pra ele parar de dar essa cozida pra ele ficar nesse tom aqui que bonito parece de mel eu acho que essa tigelinha aqui tá bem quente né ai eu pinguei no pano vamos tentar assim olha o potinho de caramelo tô achando que não vai ter toda a família toda ai vocês viram gente como ficou a família da Mara aqui ó família completa aqui primeiro eu e o Gero ai vamos lá Mara cuidado Mara vai tá quente hein se prepara pra quentura Mara ui que quente ai me queimou vai faltar produto vai faltar gente economiza no caramelo vai Mara agora você faz aí faz eu aqui a Gero ai Mara me queima tá doendo Gero desculpe gente só vai dar pra fazer eu e a Gero aqui ai não gruda ai ai gente ai 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 gente Gero você não tá grudando você não tá querendo grudar ai ah não essa refeira ah já sei é porque por ter colocado na tigela fria ele endureceu rápido eu fiz isso pra parar de ficar cozinhando mais mas as vezes isso não dá certo porque esfria o ambiente vamos tentar um pequenininho ai eu tento pequenininho esses são os cachorros nossa eu não quero mais essa receita essa receita aqui não dá terceira vez que a gente testa eu vou me tentar dar pra lá agora gasta mais 50 gramas de açúcar olha aqui o açúcar como é que ficou cuidado vai furar a língua seu doido hum vou tentar comer isso aí esse aqui o primeiro ai tá grudado ai gente não quer sair ai 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 esse aqui é o único que deu certo eu vou dividir isso aqui a balinha ainda tá dura quiser um óleo gente já esfriou e olha só o barulhinho ó eu acho que ficou bom é parece que ficou bala mesmo né mas o mais de primeiro vai vamos experimentar gente ai tomara que tem ficado bom pelo menos hum ai que não bora certo não não assim é ah a gente tentou fazer exatamente igual da pessoa mas é não serve não 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 essa receita aqui tá reprovada eu acho que acaba a receita 1 e 2 mesmo é legal gente olha se vocês verem mais receitas legais no tiktok continue marcando a gente vem testar mais receita aqui no canal né isso e um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau